Estamos aqui para contar como é que foi mais uma semana de treinos, o que aconteceu, quais as dores apareceram, tudo isso agora. Terminamos mais uma semana muito produtiva de treinos rumo à Maratona de Porto Alegre, o primeiro objetivo do ano. Foi a semana padrão de treinos, com aqueles treinos segunda, quarta, sexta e sábado basicamente, com o treino duplo na quarta. Cinco treinos de corrida, mais três de fortalecimento no Pilates, terça, quarta e quinta. Comecei segunda com um treino de 13 quilômetros, não entendi bem por que colocar um treino de 13 quilômetros numa segunda-feira, mas estamos treinando para a Maratona, a treinadora colocou 13 quilômetros, vamos correr 13 quilômetros numa segunda-feira de manhã. Aproveitei a segunda-feira também para ir na Beira Mar, no treino da Time, fiz alguns educativos que já me ajudaram nos treinos, eu pretendo ir mais nas próximas semanas lá, para fazer os educativos no mínimo, que isso ajuda bastante. Na quarta é o famoso treino duplo, fiz oito vezes de 1 minuto e 30 na quarta de manhã e a tarde uma rodagenzinha de 40 minutos. Depois desse treino da quarta eu comecei a sentir um pouco o joelho, ele já estava sentindo um pouco na segunda, depois da quarta aumentou, fiquei meio preocupado, mas tinha consulta com o Lucas na quinta, então foi uma preocupação mais ou menos resolvida, lá a gente fez as liberações e está tudo sob controle. Nada normal para quem tem um menisco rompido, então estamos dentro de uma normalidade da anormalidade. Sexta-feira uma rodagenzinha leve, era para fazer 7 quilômetros, mas eu fiz 9, porque tinha festinha no trabalho, aí comi salgadinhos e docinhos, foi para dar uma compensada, e eu sabia que sábado era o longuinho, foram um pouco mais de 13 quilômetros e dentro deles a Mari colocou repetições, foram 5 de 1.600 metros. No começo do ano eu não imaginaria correr isso aí no intervalado, ainda mais no ritmo que foi. Eu coloquei como objetivo fazer todos abaixo de 4,50, porque o sonho maior é correr uma maratona em 3,30. Se eu quiser correr uma maratona 3,30, tem que fazer assim, para 1. Os intervalados tem que sair pelo menos um pouco melhor que isso. E foi assim que aconteceu, saíram todos abaixo de 4,50, foi muito tranquilo correr, eu consegui manter o ritmo e quando precisava acelerar, eu acelerava e não ficava cansado, gostei bastante do ritmo ter encaixado e eu ter conseguido manter isso. E no domingo vim aqui onde eu estou, na Praça do Carianos, em Florianópolis, a praça foi inaugurada no aniversário de Florianópolis, que foi sábado, dia 23 de março, e teve uma corrida de 5 quilômetros aqui para comemorar isso. Vim aqui participar, dar um trotezinho, fazer um ritmo tranquilo, sem grandes pretensões, só para brincar, corrida inscrevia na hora, 10 reais, vamos lá. Os treinos estão saindo, ainda quero fazer mais rápido, mas para o atual estágio eu acho que está bem bom, o volume vai aumentando, já sei que sábado que vem tem o primeiro longuinho maior, vai dar entre 18 e 20 quilômetros, porque a gente viu que o corpo já se adaptou, já está ok, vai ter algumas dores normais do aumento de volume e algumas no joelho, porque esse menisco não tem jeito. A gente faz algumas prevenções, mas eventualmente ele vai ficar dolorido, só que se doer na hora da prova a gente vai ter que fazer com dor. Dependendo da dor, dá para seguir em frente. Então essa foi a semana de treinos, segunda-feira começa tudo de novo, tem treino segunda, tem treino duplo quarta, tem sexta, tem sábado, essa é a vida de treinar para maratona. Ninguém obrigou a gente a fazer isso, então a gente vai lá e faz por gosto, com disciplina, cumprir toda a planilha. Se está tudo bem, não tem por que não fazer. Deixa aí nos comentários o que você achou do vídeo, se gostou dele curte, e se inscreve no canal se ainda não estiver inscrito. Volto no próximo vídeo, um grande abraço para vocês e tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho